Pessoal, hoje a gente vai falar sobre tratamento de pálpebra, principalmente flacidez em pálpebra inferior. Então, vou tentar explicar de maneira sucinta, para vocês entenderem melhor como pode funcionar o tratamento da pálpebra. Um ponto importante de entender que a pálpebra é uma pele muito fina, é a pele mais fina que a gente tem no corpo humano. Então, a gente tem uma pele muito fina, a gente não tem praticamente um subcutâneo, um tecido de gordura embaixo, e a gente já tem a musculatura ao redor dos olhos. De maneira bem básica é isso, tá? Então, diferente, por exemplo, da pele da bochecha, que é uma pele muito espessa, que você tem bastante subcutâneo, quando você pálpebra, você vai notar uma pele mais densa, mais espensa. A pálpebra é uma pele muito suave, muito fina, e uma pele que sofre muito, vamos dizer, pela ação da musculatura, porque a gente pisca toda hora. Então, por isso que o tratamento da pálpebra, o ideal é esenciar precocemente os cuidados, para se evitar o máximo possível essa flacidez que tem de se instalar de maneira mais precoce na região da pálpebra. Enfim, quando a gente já tem uma flacidez da pálpebra, quando a gente tem aquelas linhas finas já aparecendo na pálpebra, como que a gente pode tratar isso? Uma tecnologia muito boa para a flacidez de pálpebra é o ultrassom microfocado, o ultraformer. Por quê? O ultraformer, eu já falei isso em outro vídeo, mas vou explicar novamente aqui, para a gente entender já desse segmento. Ele é um ultrassom que é focado, ou seja, ele passa através da pele sem lesar a pele, e ele foca mais profundo. Eu consigo fazer uma profundidade, onde eu faço um ponto de coagulação. Esse ponto de coagulação vai estimular a pele a ser general e produzir colágeno. Então, efetivamente, eu estimulo a sua pele a produzir colágeno, a melhorar a flacidez. E eu posso associar ele, por exemplo, com o relaxamento dessa musculatura, para quê? Para evitar que, ou melhor, para transformar essa contração, que é muito frequente, muito intensa, em uma contração mais suave. Com isso, eu vou poupar a sua pele num processo natural de envelhecimento. Uma exceção muito boa que a gente pode fazer. Trassom microfocado na região da pálpebra, estimulando a pele a se regenerar. Toxina botulínica, para relaxar a musculatura da pálpebra, para evitar, ou melhor, retardar esse processo natural de perda de colágeno, e aparecimento dessas linhas finas. Caso mais intenso, a gente pode fazer um tratamento mais agressivo, inclusive, onde a gente vai associar. Trassom microfocado, toxina e SmartShad Dot. SmartShad, o laser de cela 2, que faz ponto de abulação. Aí, diferente do ultrassom microfocado, que é mais profundo, ponto de abulação bem superficial. Então, eu consigo estimular a produção de colágeno mais profundo, com o ultrassom microfocado, mais superficial, com o SmartShad Dot. Tratamento completo. Claro que, obviamente, são tratamentos que têm tempo de recuperação, tem que ter um preparo, um cuidado, e isso a gente conversa com mais calma na consulta. Deu para entender, pessoal? Dá para tratar a pálpebra, quanto antes tratar, melhores e mais fáceis resultados. A gente se vê semana que vem.